Uma turma de novos sargentos da Polícia Militar, que se formou ontem na capital Florianópolis, prestou uma homenagem a um policial aqui do Alto Vale, que morreu em maio deste ano. 117 novos alunos sargentos se formaram em uma solenidade realizada ontem na Academia de Polícia Militar da Trindade, na capital do estado. O curso teve início no dia 29 de abril e contou com 510 horas-aula em 23 disciplinas. Durante esse período, os militares passaram por orientações teóricas e práticas para desenvolver habilidades de comando e condução. Tradicionalmente, os militares que passam pela formação escolhem o nome da turma que está se formando, como uma forma de identidade e homenagem. Essa turma foi nomeada como Sargento Celso Ricardo Mai, em homenagem ao colega que faleceu em maio deste ano. O aluno sargento tinha 42 anos e havia ingressado na PM em 2011. Ele participava do curso de formação de sargentos em Lages, tendo acessado a oportunidade pelo critério de mérito intelectual. Celso Mai serviu no 13º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Rio do Sul, e na Polícia Militar Rodoviária de Aurora. Ele morreu no último dia 3 de maio, após sofrer um infarto enquanto dormia, deixando esposa e uma filha. Ao todo, a corporação catarinense vai formar 367 novos sargentos. Mas as solenidades de formatura ocorrem em datas diferentes. A primeira foi em Florianópolis e as outras serão realizadas em Lages e Blumenau. Doze policiais aqui do 13º Batalhão se formam no curso e passam a sargentos. São policiais militares que acendem a carreira, formam-se sargentos hoje e irão trabalhar em todo o estado de Santa Catarina. Nós temos 224 municípios hoje que são grupos policiais comandados por sargentos. E essa é a grande missão desses policiais, retornar a cada município de Santa Catarina e continuar mantendo esse padrão de excelência e de qualidade na prestação dos nossos serviços, que aponta para a Polícia Militar de Santa Catarina como a melhor polícia do Brasil. Hoje comemoramos com todos esses alunos e seus familiares um grande dia para a nossa corporação. Vimos a alegria estampada no rosto dos familiares e de cada policial militar que hoje avança na sua carreira e já estamos nos preparando para a próxima formação de sargento.